Olá, seja bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. O ministro Rogério Schett Cruz caçou decisão que concedeu prisão domiciliar a uma mãe condenada por latrocínio. Segundo o ministro, o crime foi violento e a mulher violou o monitoramento eletrônico. Já a terceira turma decidiu que o espólio tem direito a valores da reserva especial revertidos por plano de previdência complementar após a morte do beneficiário devido aos superávites apurados antes do falecimento. E para a quinta turma, a OAB não pode ser assistente de defesa de advogado acusado por crimes no exercício da profissão, pois o Código de Processo Penal só permite a figura do assistente de acusação. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!